Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma máquina excelente, muito boa para se trabalhar, custo-benefício da hora, o pessoal da fábrica lá, tudo 10, a Edna, a equipe dela toda, que é a Brasgril, ó, Brasgril, minha maquininha, eu comprei ela usada, mas muito boa, preparei ela aqui para fazer o vídeo para vocês, inclusive eu vou preparar um vídeo aí com ela, ontem eu estava lavando ela para fazer o vídeo hoje para vocês e infelizmente escorregou da minha mão e quebrou o vidro, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês que a Brasgril é tão boa que dá para a gente assar os frangos nela sem o vidro, ah, Marcelo, eu estava ali preparando, quebrou o vidro e vai demorar para chegar, como que eu faço? Não esquece a cabeça, dá para assar sem o vidro mesmo, se você quiser, você pode até colocar um papel alumínio aqui para ajudar, mas não vai ser o caso, vamos pôr, bom, voltando a falar dela, ela é sete grelhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete grelhas, ela tem um encaixinho aqui, ó, vou mostrar aqui dentro, às vezes você chega e ela vai prender e não vai montar e não vai conseguir, ela tem um encaixinho, você encaixa a grelha aqui e a outra ela dorme aqui em cima do outro ferrinho, ela fica fininha aqui, ó, então são sete grelhas bem colocadas, são um, dois, três, quatro, cinco fogareiros, fogo muito bom também, os fogareiros dela são bem centralizados ali no meio, ela trabalha com um bujão, um bujão de gás só também, com um bujão dela você faz, com um bujão você faz umas duas assadas também, três, dependendo, que ela é bem econômica também, as engrenagens dela embaixo lá, para você mexer também é fácil, não é como as outras que, sem tirar o motor e nada, só trocar a engrenagem no meio, então é uma guia muito boa, para você trabalhar, o custo-benefício dela também é bom, essa aqui é a de 56 quilos, eu acho que nova, está custando três mil e pouco, e tem a maior de 128 quilos, que é cinco mil reais, mais, mas, é, tem, vai ter aí na descrição do vídeo, o contato da, da Edna, é, do pessoal da Brasileu aí, beleza? Vamos lá, agora que a gente, agora vai trabalhar nela, é isso aí, ela cabe, como, como eu falo sempre, que os nossos frangos é grande, dá um frango aí, que depois eu vou fazer os frangos, nossos frangos são grandes, ó, é grande não, são grandes, aí, é, cabe quatro, dois e dois, dois de cada lado, tá? Então é isso aí, ó, Brasileu, uma máquina boa, para quem está começando aí, para quem já quer trocar os seus equipamentos, não quer mais trabalhar com a máquina de espeto, quer trabalhar com a máquina de grelha, então é Brasileu, um excelente equipamento, manutenção, atendimento, vai ter, atendimento, 24 horas lá com a Edna, e comigo também, o apoio total a eles, que são, nota mil, não é nem nota 12, é nota mil, então é isso aí, um vídeo curtinho, falando sobre a máquina Brasileu, e aí na descrição do vídeo tem lá o contato da Edna, o site deles aí, para vocês estarem entrando em contato com eles aí, saber mais sobre equipamento, mas se quiser saber comigo também, pode mandar mensagem, ou ligar para mim, que eu estou aí para explicar tudo sobre Brasileu, abraço. Se você ainda não tem experiência nenhuma, e quer montar uma loja de frango assado, clica aí no link da descrição dos vídeos, que está falando sobre o nosso curso online, e também sobre os nossos cursos presenciais, dá uma fuçada aí, que você vai encontrar as explicações, tudo que você precisa. Se você já tem a sua loja, mas está meio que desanimado, não sabe como fazer para melhorar, também, procura a gente que a gente orienta aí, beleza? Um abraço para o pessoal aí todo.